Magic Ball, um baile tradicional do Rio de Janeiro. O primeiro baile do Carnaval de 2015. O tema esse ano, as Melindrosas. Viemos conhecer os preparativos, os figurinos, os segredos. Pois é, diretamente do Copacabana Palace, gente carioca em primeira mão. Luiz Carlos Lourenço, o famoso Lourenço de vários jornais, de várias revistas. Você conhece disso, nosso querido gaúcho, que tem o site Lourenço, não é isso? Luiz Carlos Lourenço. É junto com o seu nome todo. É lclourenco.com. A gente fala sobre variedade, sobre show, business, teatro, lançamento. Está bombando. Bom, você está dando uma mãozinha aqui nesse baile que vai explodir, eu sei disso. Você pode dizer quem é a rainha do baile, como é essa organização, o tema? Olha, a rainha do baile esse ano foi escolhida a atriz Marina Rui Barbosa, que está em super evidência na novela Império, como amante do Comendador. E, além de divulgar o evento em si, que eu acho o baile mais glamuroso do Rio de Janeiro, do Brasil, é o Magic Ball. Eu estou assessorando também meu conterrâneo, Zeca Marques, que é o criador artístico de toda essa festa maravilhosa. Leda Vilas Boas, como é que vai ser seu carnaval? Muito animado, como sempre, abrimos o carnaval carioca com o baile do Copacabana Palace. Em seguida vamos ao sambódromo e depois vamos descansar em uma pousada no Nordeste. Bom, o Tony Paglia sempre vestindo as melhores mulheres, as melhores atrizes, de um bom gosto, o ano inteiro. Mas o carnaval é uma época de mais brilho, mais luxo e mais cor, né? Principalmente cor. O brilho sempre, o carnaval sempre, ele pede uns toques além. Você sempre exagera um pouco. Nós temos no carnaval, principalmente no Brasil, ele tem a amplitude de gerar luminosidade, tanto no homem como na mulher. Então, o carnaval, ele te esponta para isso. Ele te dá cor, ele te dá brilho, ele te dá leveza, se você quiser. E o Rio de Janeiro, ele transpõe isso. E o baile do Copa, mais ainda, porque existe o luxo e a modernidade. Nós estamos num hotel antigo, mas um baile moderno, vamos dizer. A senhora como uma atriz mora na Noruega, mas vem especialmente para o carnaval, aqui da Beija-Flor. Você vai ser um destaque na Beija-Flor? Eu venho no último carro esse ano da Beija-Flor, fechando o enredo, né? Eu venho com o Jorge Coutinho, o Milton Gonçalves, enfim. Está muito bacana. Eu estive no barracão ontem, está lindo a nossa escola. Uma artista plástica que é freguesa do baile, né? B. Schmitz, você, quantos anos você vem ao baile? 20 anos. Esse ano o baile completa 21 anos, eu venho há 20 anos. Enfim, 20 anos é uma história de vida, né, gente? Quer dizer, a gente tem o Zeca que faz todo um esforço maior para estar nesse baile, para fazer esse baile lindo. Que é um baile que veio aos poucos, step by step, ou seja, passo a passo, melhorando a cada ano. As pessoas no início ficavam meio assim. Hoje é disputadíssimo. Você não tem noção das pessoas que, jovens inclusive, não só estrangeiros, né? Porque todos querem um baile para estrangeiros. Não é verdade. Esse baile é para brasileiro, porque o brasileiro tem esse sangue quente de carnaval, né? E é efervescente. E é isso, estamos mais aqui um ano, essa cabeça linda do Jefferson. Então nós estamos aqui no meio de um bazar, né, que é montado para dar uma ideia do que é o carnaval. E muitos arranjos, muitos artistas que também fazem peças que você pode ser usada tranquilamente pós-carnaval, num black tie, enfim. Venham todos se divertir, porque a festa é linda e vale a pena. Um adereço desse, feito à mão, isso é muito importante. Estamos aqui com o nosso amigo Trovão, né, Trovão? Trovão, quanto tempo demora para fazer um adereço desse? Olha, a gente já tem 17 anos de experiência aqui no Copa, então é o Jefferson Viana, que é o designer, que elabora tudo, que cria tudo. E ele vai passando, para mim, a gente vai dividindo a obra em duas partes. Então a gente já tem um ritmo de trabalho, a gente vai, vamos fazer 30 cabeças e vai durar uma semana. É muito relativo, mas a gente já tem mais ou menos um prognóstico do número de peças que vai ser feita. Então é difícil dizer, ah, demorou um dia, porque existe toda uma etapa. Vamos fazer tudo, vamos fazer toda a armação, vamos fazer agora a parte da pluma, vamos fazer... Então, mas isso tudo que você está vendo, a gente ficou praticamente quase três meses, desde o início de novembro até a semana passada, trabalhando das nove da manhã até as sete, oito da noite, de domingo a domingo até a véspera de feriado, para que ficasse tudo pronto, tudo acontento. Bom, ao meu lado, atriz, modelo, cantora e uma figura marcante do baile do Copa. Quantos anos você vem ao baile do Copa? Olá, Kiki, cheguei aqui. Teremos mais uma vez a nossa querida Eliana Pitchman ao comando do baile, né, com sua voz maravilhosa, que a gente não pode esquecer de mencionar o nome dela. Um beijinho, inclusive, para ela, bem carinhoso. Você vem há quantos anos ao baile? Ah, já há bastante tempo, mas como seria, vai ser o meu décimo segundo ano. É um baile de luxo, um baile para turista, um baile para brasileiro, um baile para todos, não é isso? É um baile para quem ama o Rio de Janeiro, é um baile para quem ama o Carnaval, é um baile para quem quer ser feliz, para quem quer brincar, para quem ama a vida, para quem quer amar. Como vai ser o seu Carnaval após o baile? Você desfila a escola de samba? Você vai se retirar? Desfila, sim, é, acho que eu sou, pelo quarto ano, a rainha do bloco do Peru Sadio, que é um bloco que sai na segunda-feira de Carnaval, concentração ali no Sindicato do Chope, três e meia da tarde, e desfila também com a nossa querida Unidos da Tijuca, um carro do chocolate, olha que delícia. E vem como? Pode avisar? Ah, venho com uma roupa muito bonita, com um carro, sou destaque do carro, uma dos destaques. Segredo. É um segredo, como sempre a Tijuca, né, vem segredo. E a gente tem surpresas na avenida, pode contar que o público vai gostar. Deixa eu mostrar a Kelly Duque Estrada, essa nossa convidada, dá uma voltinha para a gente, porque é um escândalo, é um escândalo de mulher linda, doce, amiga, colega nossa, já trabalhamos juntos em outros carnavais, e muitos, né? Obrigado. É muito bom a gente saber que tem amigos, que a gente consegue preservar a amizade, né, com carinho, com amor, com muito trabalho, com muitas recompensas ao longo da vida, que é isso que fica, que é a nossa amizade, né? Obrigado, beijão. Dá um beijo aqui. Você é gente carioca. Gente carioca, com você nesse Carnaval 2015, vamos? Gente carioca nos preparativos do Carnaval Carioca, exatamente. Aqui será o Baile do Copa, e nós já viemos em primeira mão mostrar os preparativos dos figurinos, das pessoas comprando, exatamente, porque o Baile do Copa é tradicional no Rio de Janeiro. É o primeiro baile de grande luxo e grandes personalidades.